Um absurdo que 98% das pessoas erraram essa questão. E você? Se caísse essa questão na tua prova, será que você também erraria? Eu vou sair aqui do quadro rapidinho, você vai pausar esse vídeo e você vai colocar o seu gabarito aqui nos comentários antes de ver a resolução. Questão difícil, questão com pegadinha, então é preciso você ter atenção. Vou sair aqui do quadro rapidinho, você vai pausar e você coloca aí nos comentários o gabarito da questão, o que você achou de gabarito para essa questão. Beleza? Foi? Tranquilo? 98% das pessoas erraram. Será que você também erraria essa questão? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você sempre receber os vídeos novos e curte esse vídeo que também não vai te custar nada. É completamente gratuito. Vamos para a questão. A União Ibérica foi uma fase da história em que Portugal... Beleza, então a sua cabeça já tem que pensar. Pô, a questão está me falando de União Ibérica. Aquela fase que vai de 1580 a 1640 em que há uma unificação de Espanha e Portugal sob o comando de Felipe II inicialmente, porque o rei Dom Sebastião morre na Batalha de Alsacek e Bí, o seu tio avô, o cardeal Dom Henrique, assume e logo depois morre em 1580 deixando o trono vazio e o fim da dinastia de aviso. Tua cabeça já tem que pensar assim. Foi uma fase da história em que Portugal e Espanha se unificaram sob o comando espanhol. Beleza? Até aqui eu não falei nada. Até aqui, questão inédita, questão autoral, 98% erraram. Coloca o seu gabarito aqui nos comentários antes de eu resolver. Bem, um fator que não foi mudança. Aqui, ó, um fator, um fator que não foi mudança. Aqui que está a chave. Com o início dessa fase. Então a questão ela quer de você o que não mudou. O que mudou e o que não mudou. Inimigos da Espanha se tornaram inimigos de Portugal? Isso foi uma mudança? Foi uma mudança. Foi uma mudança. Isso foi uma mudança porque, basicamente, quando Portugal e Espanha se unificam, quem era inimigo da Espanha se torna inimigo de Portugal. É natural você entender isso. Quando Espanha e Portugal se juntam, quando Espanha e Portugal se unificam, quem é inimigo da Espanha vira inimigo de Portugal. É fácil. É fácil de entender isso. Se você namora alguém e esse alguém é amigo de alguém que você não gosta, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar sendo amiga da outra pessoa que você não gosta? Duvido. Duvido. Ou seja, vai virar inimigo também. Não necessariamente inimigo, mas você deixa de falar, deixa de se relacionar. Então, inimigos da Espanha se tornaram inimigos de Portugal. Isso é uma mudança. Só que eu peço algo que não foi mudança. A criação do juramento de tomar em 1581. O que foi o juramento de tomar? O que ele estabelece? Ele mantém a língua e os costumes de Portugal. Será que foi isso? Vamos ver as outras opções. A criação do Estado do Maranhão em 1621. Perfeito. Lembra que a administração colonial vai se dividir em duas. Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Isso aqui foi uma mudança. Está certo. Mas não está certo para o que a questão quer. A questão quer o que não foi mudança. O que não mudou. E aí ele fala, a não preservação do corpo administrativo de Portugal. Aqui, eu criei Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Capital São Luís, capital Salvador. Para descentralizar a administração e impedir qualquer tipo de novas invasões. Já que os franceses tinham invadido o Maranhão em 1612 na França Equinocial. E expulso em 1615. A não preservação do corpo administrativo está errado. Por quê? Porque aqui, eu preservei. Então, se eu falo a não preservação, esse não aqui está errado. O Portugal, ele preserva o seu corpo administrativo. Ele preserva. Então, se ele está falando que não preservou, é que está errado. Essa opção, tu nem considera como nada. Atenuação das linhas do Tratado de Tordesilhas. Está certo, mas está errado porque a questão te pediu. Por quê? As linhas do Tratado de Tordesilhas, elas perdem o sentido. Elas perdem a força. Já que Espanha e Portugal significaram, Ah, mas durou só 60 anos. Show de bola. Mas quem está dando início à União Ibérica, não tem noção que em 1140 ela vai acabar. Então, as linhas que dividiam ali a 370 Legos, Osóis Cabo Verde desde 1494, perdem sentido. Não faz mais sentido manter aquelas linhas do Tratado de Tordesilhas aqui. Então, o que não foi mudança? A criação do juramento de tomar. Ué, não entendi. Aqui está o teu gabarito. Letra B. Anota aí comigo. Por quê? Porque o juramento de tomar, ele vai ser criado pelo Felipe II, e ele mantém a língua e os costumes portugueses. Então, se ele mantém, ele não mudou a língua. Foi algo que foi mantido. Pegou? Então, a criação do juramento de tomar, mantém a língua, mantém os costumes de Portugal. O juramento de tomar, se ele falasse que o juramento de tomar mudou a língua de Portugal, obrigando a ser língua espanhola, aí seria uma mudança. Só que eu peço o que não mudou. Como o juramento de tomar, ele não muda a língua, não mudou a língua. Ele mantém a língua e mantém os costumes do teu gabarito. É letra B. 98% é raro. Será que você errou também? Se inscreve nesse canal aqui, ativa o sininho para sempre receber os vídeos novos, e curte esse vídeo também, que não vai te custar absolutamente nada. Tamo junto! E vamos embrasando de música, de música, de samba, de samba, de samba. E vai te custar absolutamente nada.